Eu estou sabendo que a minha irmãzinha está com contrações! Hoje eu vou entrar em ação! Tira o bebê! Que bebezinho! Você consegue, Arlequina! Você consegue! Que bebezinha mais linda! Essa não! Tem alguma coisa muito errada acontecendo! A minha barriguinha está doendo! Mas é uma dor muito diferente! Eu acho que o bebê está querendo nascer! Cadê o Andy e o Gabriel para me ajudar? Alguém precisa fazer o meu parto! Eu vou procurar ele! Ai, 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 Gabriel! O que foi, Arlequina? Finalmente eu te encontrei! A minha barriguinha está doendo um montão! Será que chegou a hora de fazermos o parto da Arlequina? Com certeza! Esse bebezinho aqui está querendo nascer! Mas espera aí, Arlequina! A gente tem um problema! Eu não sei fazer parto! Ah, mas você vai aprender! Eu posso ir te ajudando! Eu já tive bebê antes! Eu sei mais ou menos como funciona! Eu só não posso desmaiar! Não, não, peraí! Eu preciso chamar o Andy! Eu preciso chamar alguém para me ajudar! Ah, já sei! A sua irmã está prestes a chegar aqui! Ela pode ajudar a gente a fazer o parto! Não, 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 não! A minha irmã não! A minha irmã é muito malvada! Ai, ai, tá doendo! Tá doendo muito! Eu preciso que esteja muito rápido! Chama ela mesmo! Chama qualquer pessoa! Chama alguém! Arlequina, vai se deitar então no sofá, por favor! Eu vou ter o meu bebê aqui? Sim, é o único lugar que tem! Essa não! Eu estou frita! Ai, ai, ai! Alguém chama um médico! Se deita, Arlequina! Assim sentada, a gente não vai conseguir fazer nenhum parto! Cadê a minha irmã? Cadê o pudimzinho? O Andy! O Andy, vem me ajudar! Eu estou sabendo que a minha irmãzinha está com contrações! Hoje eu vou entrar em ação! Oi, irmãzinha! Você está precisando de alguém para fazer o seu partinho! A solução chegou! Caramba! Oi, irmãzinha! Que bom que você veio me ajudar! Mas já sabe, né? Depois que meu bebê nascer, você pode ir embora! Irmã malvada! Faz muito tempo que a gente não te vê! Por onde você andou? E você está usando o corpo da Wendy igual a Arlequina! Ai, mas é claro que eu estou usando o corpo da Wendy! É o mais fácil que tem! E eu andei pelo chão! Por onde é que você acha que eu iria andar? Ai, você veio mais engraçada até! Irmã malvada, eu preciso de você para fazer o parto da Arlequina, porque eu não sei nada sobre parto! Mas é claro, olha para a sua cara! Não tem como saber mesmo! Toma, coloque isso em cima da minha irmãzinha! Para que isso? Gabriel, você é o meu ajudante e eu sou a parteira! Então, só me obedecer! Coloque logo! Ai, tá bom! Bom, a Arlequina, sua irmã, pediu para eu colocar isso aqui em você! Para a gente conseguir fazer o parto! Eu só espero que ela saiba exatamente o que está fazendo, Gabriel! Ai, está doendo muito! Bom, ela é sua irmã, ela deve saber o que faz! Agora é hora do parto, se prepara! Estou preparadíssima! Ande logo com isso! É claro que eu vou embora! Como se alguém mandasse em mim! Vamos logo tirar esse bebê da sua barriguinha! Peraí, peraí, peraí! Para quem gosta de jogos, nós temos um canal de games! Sim, ele se chama Wendy Gabriel Games! O link está na descrição! Agora vocês já podem assistir o parto! Tchau! Vamos lá! Irmã malvada, Harley Quinn, né? O que a gente vai começar fazendo? A gente só tem que puxar o bebê! E quem faz a força é a Arnequina! Não, não é assim que se faz! Tem que ter medicamento, tem que dar anestesia para ela, não sentir dor! Bobagem! Nós somos vilões! Não precisamos dessas coisinhas bregas de humanos! Ai, eu estou sentindo tanta dor! Gabriel, eu preciso de água! Olha lá, a Arnequina está precisando de água! Então vai buscar! É para isso que você está aqui! Para nos ajudar! Você é o ajudante! Eu não estou enxergando! Eu só vejo a luz! É claro que você só vê luz, Arnequina! Você está olhando para o teto! Vai pegar a minha água, vai! Arnequina, está aqui a sua água! Água, água, água! Você pediu água? Sim, eu pedi água! Mas podia ter água em um copinho, né? Assim, eu... Toma água, toma água, toma água! Gabriel, eu estou morrendo de dor! E você me molhou todinha! Calma, Arnequina! Agora vai ser a parte mais difícil, que é tirar o bebê! Você precisa de mais água, mais água, mais água! Não! Eu não preciso de mais água! Dá licença! Eu... Eu... Eu vou desmaiar! Gabriel, preste muita atenção! Agora é a parte mais delicada! Nós vamos tirar o bebê! Vamos lá, Arnequina! Se comporte aí! Que bom que você molhou a cara dela! Agora ela vai ficar bem quietinha! Tira o bebê! Bebezinho! Você consegue, Arnequina! Você consegue! Que bebezinha mais linda! Você poderia ir embora comigo! Sequestrado! Brincadeira da titia! Ninguém ouviu, né? Talvez outro dia... Arnequina, o que você está falando aí? Eu estou dando as boas-vindas para esse bebê! Dá logo a filha da Arnequina para ela! Toma, Arnequina! A sua filhinha! Minha filhinha! Ai! 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 Eu estou com muita dor! Mas a minha bebezinha está aqui comigo! Como você é linda! Que bom que você nasceu! Minha irmã, muito obrigada por ter feito o parto da minha filhinha! Eu estou muito feliz que agora ela está comigo! Ai! Minha grande bebezinha! Espero que você se dê bem com as suas irmãzinhas! Pessoal, a gente conseguiu fazer o parto da Arnequina! Então já vai deixando muito like aí embaixo! Sim! E se inscrevendo no canal, né, Gabriel? Sim! Se vocês gostam da Irmã Malvada da Arnequina, já deixa like! E eu sei que todo mundo aí em casa me adora! É! Tchau! Tchauzinho! E aí Tchauzinho!